E aí É quase quase Vamos meter um fogo Tchau, tirando dois horas, né? E aí Olha que ragionamento longo Qualcuno disse Vai fazer uma foto com as duas sirenetas Soprattutto com as duas silhuetas Aí, Summer, diz Ah, mas como são longos esses discos? É meia hora que você está conversando Quando você senta lá? Sim Mas se o primeiro piano fosse assim, não l'ha mai fatta ninguém? Não é? 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 tudo que as outras, bye bye, lá com o mar e lá com a marina, tchau amici e nemici, tchau!